Fala pessoal, bem-vindos ao canal da Análise Técnica e cá estou eu para passar para vocês as últimas informações mais relevantes aqui para o mercado de criptomoedas e bem pessoal, como já é costume aqui do canal hoje eu trago para vocês a análise de comportamento de preço de mais 4 criptomoedas bastante relevantes que serão exatamente o Bitcoin, a Troy, a Ethereum e também a Dogecoin e lembrando sempre pessoal que se você deseja ter alguma criptomoeda analisada aqui no canal é só você deixar aí embaixo nos comentários que depois eu faço um vídeo analisando sua criptomoeda e bem, indo agora aqui diretamente ao ponto e analisando inicialmente o comportamento de preço do Bitcoin aqui em seu tempo gráfico diário percebemos aqui então pessoal claramente uma forte alta para o dia de hoje com o Bitcoin então formando um padrão de preço ainda mais elevado rompendo aqui um topo anterior bem relevante para o mercado próximo aqui ao preço de 59 mil dólares e no caso aqui então pela teoria de Dow para a formação dos preços esse ativo estaria então em tendência de alta até que se provasse o contrário e exatamente aqui então nesse preço em que o Bitcoin acabou rompendo um topo anterior de mercado com também volume de negociações acima da média poderia então ser encarado como uma nova oportunidade de compra para o ativo no tempo gráfico diário porém aqui pessoal também podemos perceber que o seu comportamento atual de alta já está apresentando um nível técnico de sobrecompra tanto aqui no índice de força relativa quanto também no estocástico indicando assim então que uma alta muito forte já aconteceu sem ainda uma devida correção e dessa maneira então seria bem mais prudente e sugerível para você que deseja abrir uma posição comprada com Bitcoin nesse momento e não conseguiu comprar esse ativo a um preço aqui mais barato que você então ou esperasse uma correção técnica acontecer para o seu price action ou então esperasse por um novo rompimento de preço para cima de um topo anterior de mercado antes de você então tentar abrir uma nova porção comprada com o ativo e aqui no caso pessoal também é bastante importante destacar para vocês que a próxima referência técnica de resistência para o seu comportamento atual de alta é exatamente o topo histórico de 64 mil dólares e aqui então nós poderemos ter duas possibilidades importantes para o seu comportamento de preço caso ele venha a testar essa região técnica a primeira possibilidade é de seu comportamento de preço acabar encontrando uma grande concentração de ordens de vendas nessa região técnica abaixando aqui então justamente o seu price action informando topos e fundos descendentes após isso ou então na segunda possibilidade o seu price action pode apresentar um otimismo tão forte que acaba então rompendo esse topo histórico anterior e forme aqui então um novo price action ascendente indicando assim que a tendência deverá continuar já aqui na Troy analisando seu comportamento de preço aqui no tempo gráfico diário percebe-se aqui uma formação de preço ascendente com ele então formando topos e fundos cada vez mais altos do que os anteriores ficando aqui também acima de linhas de médias móveis bem importantes e também claro com destaque bem relevante para a linha de média móvel de 20 períodos que serviu aqui por mais de uma vez como um potencial ponto de suporte para seu comportamento atual de alta e também aqui podemos observar um comportamento de momentum ascendente sinalizado pelo índice de força relativa porém aqui pessoal também podemos observar que o seu comportamento atual de alta já está aqui testando uma região técnica de topo anterior bastante relevante encontrando aqui então inclusive como podemos perceber aí na tela já uma grande concentração de ordens de vendas que está nesse momento abaixando seu preço em mais do que 13% em poucas horas de negociações e além disso pessoal também podemos notar aqui que o seu comportamento atual de índice de força relativa já está em uma zona técnica de sobrecompra indicando assim então que uma correção pode estar muito próximo de acontecer para o ativo então no caso aqui pessoal de fato para aquelas pessoas que não conseguiram comprar esse ativo a um preço mais barato agora então observando justamente esses fatores técnicos destacados anteriormente seria bem mais prudente e sugerível que você então tivesse um pouco mais de paciência nesse momento e esperasse justamente uma nova oportunidade de compra pintando para o tempo gráfico diário para que então você não seja pego pela euforia e compre aqui exatamente quando o mercado vai formar um topo e indo agora para a Ethereum também em seu comportamento de preço aqui no tempo gráfico diário percebe-se alguns fatores técnicos bem semelhantes com o que vimos anteriormente no qual também podemos notar aqui uma formação de price action ascendente rompendo para cima de topos anteriores de mercado e também aqui ficando acima de linhas de médias móveis bem relevantes com o momentum ascendente e destacado pelo índice de força relativa porém aqui no caso pessoal também podemos perceber que o seu comportamento atual de alta já está aqui se aproximando bastante de uma região técnica bem relevante de topo anterior e está aqui inclusive com o nível técnico de sobrecompra já sendo apontado pelo estocástico então no caso aqui pessoal se você não conseguiu aproveitar nenhuma oportunidade de compra que o passado de comportamento e preço da Ethereum acabou dando para você agora realmente pessoal seria muito mais prudente e sugerível que você ou esperasse uma correção técnica acontecer aqui para o seu price action ou então esperar pelo rompimento técnico de um topo anterior de mercado com também volume de negociações acima da média antes de você então tentar abrir uma nova porção comprada com esse ativo e por último pessoal porém claro não menos importante aqui na Dogecoin em seu tempo gráfico diário percebe-se aqui ainda alguns fatores técnicos bem relevantes para denotar um pessimismo de mercado nesse momento no qual pode ser percebido aqui a formação técnica desse canal de baixa bem relevante para o seu price action que também está aqui formando topos e fundos cada vez mais baixos do que os anteriores e também ainda está aqui nesse momento abaixo da linha de média móvel de 50 períodos no caso aqui então seguindo a teoria de Dow para a formação dos preços essas características atuais de preços sugeririam que a tendência deve então continuar para o tempo gráfico diário porém no caso aqui mesmo sendo contra a tendência algumas oportunidades de compras ainda poderiam surgir como por exemplo em testes aqui que aconteçam nessa linha inferior do canal de baixa ou então com seu comportamento de preço rompendo aqui para cima do canal superior de baixa rompendo aqui também um topo anterior de mercado com o volume de negociações acima da média e também simultaneamente com o índice de força relativa também aqui se mantendo acima da região técnica de equilíbrio de 50 pontos da sua escala e com tudo isso aqui então acontecendo com toda certeza a sua operação comprada terá um nível muito maior de segurança e também de assertividade e bem pessoal essa era a análise que eu queria passar para vocês hoje se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva aqui embaixo deixe também o seu like e um comentário sobre o vídeo e até a próxima e até a próxima Obrigado.